Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril, entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor. Olha, Leão, surpresas vão marcar presença em sua vida pessoal e a paixão tende a ficar mais movimentada, né? Há possibilidade de conhecer alguém que pode mexer com os seus conceitos e trazer mudanças para a sua vida. Interesse afetivo por uma pessoa do seu meio profissional também deve revelar uma poderosa atração. Mas não convém se precipitar, tá legal? E vagar com a dor, porque o santo é de barro. Já na União, o período é ideal para renovar os ares da relação, né? Sempre que tiver uma chance, reserve um tempinho para espairecer, para fazer alguma coisa diferente com o seu amor, tá? Família e amigos. Com o sol brilhando em sua nona casa astral, Leão, seu ânimo vai aumentar e você vai contagiar os outros com o seu pique, com o seu astral. Há sinal de experiências gratificantes com pessoas queridas, tá? Passeios nos fins de semana e atividades diferentes com parentes e amigos também devem trazer alegrias para você. Trabalho e dinheiro. Você vai sobressair sem tarefas que dependam de criatividade. Saturno vai dar sabedoria para agir, embora a partir do dia 18, em movimento retrógrado, ele peça mais cautela. Terá que dominar a ansiedade e ser mais paciente para colher os frutos do seu empenho, tá certo? Convém segurar as despesas na primeira quinzena. E aí, gostou? Então aperta em compartilhar aqui embaixo e manda para a sua amiga Leonina, para o seu amigo Leonino, para todo mundo curtir as previsões de abril. Valeu? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Tô contando com a sua inscrição, tá? Um beijo! Um abraço forte! Saúde e sorte para você em abril, Leão! Saúde e sorte para você em abril, Leão!